Olha eu aqui de novo, eu quero neste momento compartilhar algo de Deus com você e logo após eu quero estar orando pela tua vida. Você que se encontra angustiado, você que se encontra triste, você que se encontra abatido, eu não sei, eu não sei o que está causando isso ao teu coração. Mas eu quero neste momento te dizer, se derrame diante do Senhor e coloque tudo isso nas mãos do Senhor. Se for para chorar, chore, se for para gritar, grite, mas que isso seja nos pés do Senhor. Você vai receber a paz que excede todo entendimento, você vai receber um fardo leve nos teus ombros, você vai receber alívio na tua alma, porque tudo isso o Senhor Jesus oferece e você não encontra isso em lugar nenhum. Acontece tantas coisas na nossa vida, não é verdade? Tantas coisas, tantas coisas vão acontecendo e a gente se desespera. A gente se desespera por não compreender, a gente se desespera por não ver, sabe, uma solução imediata. Um peso recai sobre os nossos ombros. E tudo que a gente precisa de paz, tudo que a gente precisa de alívio na alma, tudo que a gente precisa de um ponto para a gente se refugiar, é o que a gente precisa. E muitas pessoas procurando tudo isso que eu estou falando para você, paz, alívio para a alma, um ponto para se refugiar, sai à procura disso. Muitas pessoas acham que vão encontrar tudo isso nas drogas, porque o diabo chega, o mestre de ilusão chega oferecendo, dizendo que vai aliviar, que vai dar uma ajuda. Mas é mentira, drogas não alivia ninguém, drogas não dá paz para ninguém, drogas não ajuda nada. Outras pessoas, elas acham que vão encontrar esse alívio, essa paz, essa alegria no álcool, na bebida alcoólica, mas também não encontram. Pelo contrário, vai se afundando em problemas, em cima de problemas. Outras pessoas acham que vão encontrar isso na balada, no carnaval, nas festas, mas não encontram essa paz, esse alívio. não encontram esse ponto de refúgio. Sabe, essa sombra para descansar, essa água fria para matar a sede. Hallé, o jovem, moço, você só vai encontrar isso em Jesus, no Senhor. O salmista em Salmos de número 46, ele escreve assim, Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio e força, um socorro bem presente na tribulação. é no Senhor que você vai encontrar a sombra para descansar, água fresca para matar a sede, paz, alívio na alma. É no Senhor. É no Senhor que você encontra tudo isso que eu estou te falando. Então, pode chorar mesmo nos pés do Senhor. Chore. Coloca tudo para fora. Se for para gritar, grite. Mas que seja nos pés do Senhor. Porque Ele vai te dar a paz. Ele vai te dar o consolo. Ele vai te dar o alívio. Nesse momento, são exatamente agora, meia-noite e dez. Já é sábado. Final de semana. Nesse exato momento, existem muitos jovens. Bebendo, se prostituindo, se drogando. jovens que passaram a semana toda, sabe? A semana toda para ter apenas uma paz passageira, uma paz, uma suposta paz, uma suposta alegria, um suposto alívio, por uma fração de segundos, ou de horas. Jovens, moços, pessoas que passaram a semana toda, sabe? Trabalhando, lidando com pessoas, lidando com os problemas da vida, sabe? frustração no relacionamento, traição, decepção. E estão nesse exato momento, se drogando, se prostituindo, sabe? Vai chegar daqui a pouco, domingo, vai chegar daqui a pouco, segunda-feira, e eles vão, muitos deles, se arrependerem. Se arrependerem do final de semana que teve, do que fez, do dinheiro que gastou. E aí a semana vai começar, e no outro final de semana, o episódio vai se repetir, e fica nessa. nada se resolve, as coisas vão piorando, uma geração perdida. Mas em Jesus, apenas em Jesus, você encontra a solução, você encontra a paz, você encontra um fardo leve, para carregar, você encontra alívio, para a sua alma, e consolo, para o teu coração. Você que, se afastou, sabe? Se distanciou, do céu, nunca é tarde, para retornar, a orar, como você orava, com aquela fé maravilhosa, que você sentia Deus, tão perto de você, e quando você acabava de orar, você dormia, dormia de uma forma, tão tranquila, a vida, a vida era, era mais leve, tinha mais sabor, não é tarde para voltar, eu vejo o céu aberto, e eu vejo o Deus de pé, com os braços abertos, para te receber, o diabo tem colocado na tua mente, que acabou, que para você não tem mais jeito, que você já foi longe demais, mas é mentira dele, tem jeito, tem saída, tem solução, e o Senhor quer te dar paz, o Senhor quer aliviar a tua alma, o Senhor quer, consolar o teu coração, tirar a vida não resolve, tirar a vida não é a solução, tirar a vida não acaba os problemas, o Senhor quer te limpar, que é, a, sanakamasa, há uma presença gloriosa aqui, meu Deus, remanto, tui, arrabashurias, ikomanahashai, meu Jesus, faça a tua obra, 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 faça a tua obra, Jesus, seja glorificado, herébia, herébia, da calabash, anagai, faça a tua obra, Jesus, aleluia, faça a tua obra, Jesus, faça a tua obra, Jesus, e a tua obra, e, aleluia, meu Jesus, que coisa gloriosa, Jesus, aleluia, Jesus te abraça filha, Jesus te abraça, Jesus te abraça, Jesus troca as tuas vestes nesta hora, Jesus troca as tuas sandálias, irmão, oh meu filho, aleluia, receba o refrigério na tua alma, receba o que as drogas não te deu, receba o que as mulheres não foram capazes de te dar, receba a minha filha, o que aquela balada, o que aqueles homens não foram capazes de te dar, receba o que o dinheiro não foram capazes de te dar, receba, 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 olha o alívio descendo, olha a paz entrando na tua alma, olha a presença de Deus, aleluia, entrando dentro de você, olha aí a limpeza que o Senhor está fazendo na tua vida, o Senhor Ele te diz, deixa eu tomar o controle da tua vida, e eu vou mudar, você vai ver, diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor, olha aí Deus, livramento está descendo do céu, livramento desce, livramento desce, e o Senhor fala para uma mãe aqui, escute só minha filha, estou eu nadicomantuias, sou terébias, romantucan terébias, tenho eu visto, aonde o teu está, e eu te digo assim, estou eu dando livramento ao teu, e vou eu trazer, repanta calabassúria, transformado, liberto, restaurado, e o teu coração se alegrará juntamente com o teu, receba, aleluia, glória a Jesus, eu sinto, eu sinto Jesus aqui, aleluia, eu sinto Jesus aqui, está sentindo Ele? está sentindo Ele aí? Oh glória, estou aqui com a palavra de Deus, aleluia aqui, aleluia, eita glória, aleluia, receba paz minha filha, receba alegria, receba, neste momento em nome do Senhor, Senhor Jesus, o Senhor, aleluia, Ele te dá paz, o Senhor Ele te dá alegria, o Senhor neste momento Ele te visita, Ele visita o teu coração, Ele traz alívio, alívio, Satanás queria te afundar, Satanás queria te desequilibrar, irmãos, eu não sei se você acredita, mas Deus fala Deus fala conosco, na palavra, Deus fala conosco, no louvor, Deus fala conosco de diversas formas, tá bom? e eu não sei se você acredita, e eu não sei se você acredita, que Deus fala conosco de diversas formas, e eu não sei se você crê, que Deus fala ao nosso coração, e Deus fala, e eu vejo aqui, irmãos, claramente, pessoas, sabe, é, eu vejo, a cena que eu vejo, é, alguém com a mão na cabeça, sabe, ao ponto de, 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 de ter um, um, um derrame cerebral, um AVC, é, é, é uma pressão que está na tua cabeça, é uma pressão, e eu vejo, alguém com a mão na cabeça, e o Senhor falando comigo, e sabe o que o Senhor está dizendo? tem pessoas, tem pessoas aqui, neste momento, que iria ficar louca, iria perder, a, 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 o equilíbrio, o juízo, mas o Senhor te trouxe aqui, e eu vejo a mão de Deus descendo sobre a tua vida, eu vejo a mão do Senhor estendido, e você, está repreendido, está repreendido, toda interrupção, está repreendido, toda fúria do adversário, porque o diabo, ele é miserável, mas eu ainda vejo a mão do Senhor estendida sobre a mente de alguém, e você vai sentir, e agora, essa dor de cabeça desaparecendo, essa pressão diminuindo, e você vai sentir o alívio, vai lá, Jesus, oh glória, vai lá, Jesus, aleluia, testemunha aqui, testemunha aqui embaixo, a dor está saindo, e essa pressão aí, está diminuindo, o alívio está descendo, você vai dormir, você vai dormir, eu quero te dizer que você vai conseguir dormir, aleluia, você vai dormir hoje, se prepare, o diabo não vai tirar mais o teu sono, acabou, acabou, você vai dormir, porque o Senhor, teu Deus, tem cuidado de tudo, Ele está cuidando do teu marido, Ele está cuidando do teu filho, Ele está cuidando da tua casa, Ele está cuidando dos teus negócios, pode ficar em paz, pode ficar em paz, pode ficar em paz, aleluia, que Deus te abençoe, poderosamente, a tua vida, a tua casa, a tua família, amém, que Deus abençoe, se você acha que alguém precisa, ver, esse vídeo, aí embaixo tem a opção de você compartilhar, se você acha que alguém precisa, ouvir, o que foi falado aqui, pelo Espírito Santo de Deus, compartilhe aí também, e eu espero, você que é da Bahia, amanhã, amanhã não, hoje, hoje já é sábado, eu espero você hoje, hoje dia 25, sábado, em Feira de Santana, nós vamos estar ali na Igreja Remanescentes em Cristo, que fica localizado na Rua Boa Água, número 121, Bairro Conceição 2, a partir das 19 horas, Deus tem uma poderosa palavra para o teu coração, não fique em casa, você que é de Feira de Santana, você que é de Salvador, de Salvador, em Feira de Santana, é algumas horinhas, vai lá, se esforce, e venha receber de Deus, eu tenho certeza, que vamos sair dali alimentados, cheios da presença do Senhor, abençoados por Deus, amém, Deus abençoe, fique na paz. e até a próxima hora, Tchau. E aí, Amém.